Olá, técnico! Eu sou o Ted, o técnico digital. O CRTRJ é o conselho de todos os técnicos. São 158 modalidades técnicas abrangidas pelo nosso conselho. E hoje, vamos falar sobre o técnico em saneamento. As atribuições dos técnicos em saneamento foram definidas pela resolução número 103 do CFT, publicada em julho de 2020. Graças a essa resolução, o técnico em saneamento agora pode exercer com muito mais segurança as suas atribuições, que incluem conduzir, dirigir e executar os trabalhos da sua especialidade, bem como prestar assistência técnica no estudo e desenvolvimento de projetos de pesquisas tecnológicas voltadas para o segmento. Dar assistência técnica na compra, venda e utilização de produtos e equipamentos especializados da área de saneamento e também executar atividades relativas às técnicas de coleta e análise fisico-química, bacteriológica da água e tratamento de fluentes. Executar o monitoramento de efluentes da qualidade do ar e do solo e dos parâmetros de qualidade das águas. Os técnicos em saneamento ainda podem responsabilizar-se tecnicamente por empresas e unidades de tratamento de água, esgotos e efluentes. De acordo com o artigo 23 da Portaria 2914, de 12 de dezembro de 2011, do Ministério da Saúde, coordenar e desenvolver projetos de obras de sistemas de estação de tratamento de esgoto e de estação de tratamento de água, em quesitos como coleta, transporte, tratamento e disposição final. Veja esta e muitas outras modalidades no nosso site www.crtrj.gov.br barra modalidades traço técnicas. Ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code ao lado. Até a próxima!